Em tempos de crise, quem é que não quer uma solução mágica para não sofrer com ela? Uma alternativa apontada por especialistas é o design thinking. O que é? É o que você vai descobrir agora. Dois estudantes de engenharia elétrica e mais um colega da área e uma ideia. Criar uma empresa de automação residencial. A gente sempre gostou muito, sempre se encantou muito com a automação residencial. Então a empresa nasceu na época que eu estava terminando a faculdade. Eu e o Davi tínhamos algumas ideias, sempre queríamos criar, desenvolver algum produto, enfim, empreender em geral. No ano passado, a Akenji foi instalada na Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina, a Intuel. No início, eles admitem, deram voltas em círculos. Primeiro teve várias ideias, né? Ideias foram surgindo, só que a gente ficava muito fechado às nossas ideias, sem conhecer muito o que é que o mercado precisava. Então a gente começou a desenvolver o que já tinha no mercado, a gente começou a desenvolver nada muito diferente. E aí passamos a pesquisar um pouco mais, a consultar pessoas que se interessam pela automação também. Aí surgiu a ideia do interruptor através dessa imersão, desse conhecimento do que é que o mercado precisava. E aí, sem saber, começaram a aplicar ferramentas para o desenvolvimento. Fui tomar um café ali e encontrei um professor de designer. E aí conversando, né? Trocando uma ideia informal, comecei a falar da empresa e comentando do jeito que a gente estava agindo, que a gente estava procurando os usuários. Ele falou, ele virou para mim e falou, Heitor, isso aí é design thinking. E aí eu conheci o termo e ele me enviou com os materiais, comecei a ler e me interar um pouco do assunto. Com mais conhecimento, eles passaram a aplicar de verdade os conceitos do design thinking e perceberam os resultados. Acelerou. Acelerou porque a gente estava perdendo tempo com algo que era desnecessário. Depois a gente viu que algumas coisas seriam mais importantes para o usuário e a gente focou nesses itens. Com os pés no chão, a ideia do grupo é primeiro entrar no mercado. Por isso, estão desenvolvendo um produto de cada vez. Para começar, um interruptor eletrônico. Sem teclas e com a função touch. Além disso, vai ser possível controlar a intensidade da luminosidade e fazer o acesso à distância. O processo está na fase final de prototipagem. Logo, logo começam os testes. A gente já tem uma carta de pessoas interessadas no produto. A gente vai enviar e aí vai testar e vai ter um feedback para poder ir melhorando esse produto continuamente. E aí jogar no mercado, talvez, no começo de 2016. E é só o primeiro passo? A ideia deles é criar uma casa inteligente e independente. A casa vai conseguir reconhecer alguns padrões. Se ele chega às seis horas e faz tal, tal coisa, então a casa vai propor para o usuário. Deseja, então, que a cada vez que você chegar nesse horário, tal coisa seja executada. E aí, a partir daquilo, toda vez que o usuário, através do GPS, que a casa vai reconhecer que ele está chegando na casa, ela vai tomar algumas decisões que ele já acostumava a tomar rotineiramente. Essa metodologia começou a ser apontada como uma solução para as empresas a partir do Fórum Econômico Mundial de 2006. Desde então, ela vem ganhando força, sendo usada como uma estratégia para afastar os efeitos da crise e não só esperar ela passar. Como o nome já diz, design thinking é o pensamento de design. Design thinking é uma técnica, uma ferramenta, um instrumento que tem uma série de detalhes, mas, em linhas gerais, é um processo em que ele acontece por meio da experiência do usuário. Então, a ideia é que, com base no envolvimento, na colaboração de diversas pessoas ou em equipes multidisciplinares, esse processo da ideação, da transformação e da inovação possa acontecer customizando uma solução mais adequada para aquela finalidade. Um exemplo, por exemplo, quero construir um carro novo e ele é específico de um público X. Se eu não envolver, eu posso fazer esse veículo sem envolver o usuário final dele ou o potencial usuário final e até mesmo o fornecedor de materiais, de equipamentos daquele veículo. Mas, se eu fizer essa interação, a chance que eu tenho de customizar um veículo muito mais apropriado para aquele determinado público é muito maior. Então, acho que essa é uma característica muito forte nessas técnicas ligadas à design thinking. E, nessa nova perspectiva, o consultor do SEBRAE, responsável pelo setor de tecnologia da informação startups, diz que o trabalho vai além dos números, planilhas e pesquisas. A parte de pesquisas, números, tem toda uma importância, uma relevância para as análises que acontecem em termos de mercado, de inovação. O design thinking, por exemplo, se a gente quer fazer uma correlação com o processo de Lean Startup, já é uma coisa que eu acredito mais dinâmica, no sentido de você colocar direto aquela necessidade para ser validada e experimentada pelo usuário. Dá isso e falar numa mudança cultural. Às vezes não é você simplesmente ter acesso ao conteúdo, ao instrumento e sensibilizar algumas empresas do negócio com isso. Na realidade, a grande mudança que eu vejo que está por trás disso é quando a organização se incorpora dessa transformação e isso quando se enraíza na cultura daquela empresa, a chance que essa empresa tem de se colocar no mercado de forma mais competitiva é muito maior. É a transformação do negócio? Algo que eu vejo muito pertinente a momentos em que a reinvenção se torna fundamental. Então eu acredito sim que a busca por conteúdo, por conceitos, por consultoria, por aplicações que envolvam esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim, é muito pertinente, é uma grande oportunidade na realidade. E no design thinking, algumas palavras são essenciais. Existe esse processo de fomentar a colaboração, o processo de fomentar com que as pessoas tenham condição de trocar essa experiência, de trocar essa vivência enquanto usuário e poder propor algo inovador, algo melhor. Nesse novo velho modo de pensar no universo corporativo, o consumidor final é o foco principal. Parece óbvio, mas não é o que acontece na prática. A ênfase principal é quem é que vai beber dessa solução que você está trazendo. Se é o cliente, é o consumidor final, ele é o cara que tem que estar no pódio disso, né? Você tem que estar olhando para ele porque todo o show que vai ser feito é para que ele possa usar disso para melhoria, para o benefício, para o conforto, para o resultado dele. Então, com certeza, essa pessoa é a pessoa chave.